No dia 16 de março, a Federação Paranaense de Tênis confirmou a reeleição de seu presidente Silvio Souza para mais três anos de mandato. Cerca de 20 representantes de clubes e academias de todo o Paraná foram unânimes na escolha e demonstraram todo o apoio ao trabalho que já vem sendo feito e também aos novos projetos que estão a caminho, como os torneios internos, o FPT-100, o circuito de duplas percorrendo todo o estado, torneios profissionais, maior inclusão dos cadeirantes e aquela atenção especial na formação dos treinadores que neste ano poderão participar da Conferência Sul-Americana de Treinadores. Os trabalhos não param e a qualidade dos nossos tenistas só aumenta. Por essa razão, até mesmo tenistas de outros estados têm se filiado à Federação Paranaense de Tênis na busca por torneios de qualidade e maior evolução no esporte. E a agenda de torneios do Paraná realmente é repleta, oportunizando a prática do tênis competitivo em todos os níveis. O Sport Time foi conferir o torneio FPT-1000, que aconteceu entre os dias 5 e 8, nas duas unidades da DM Tênis em Curitiba. Tenistas e infantos juvenis disputaram os almejados pontos no ranking com jogos de altíssimo nível técnico. Resultados que trazem no histórico não só a oferta de torneios, mas também a formação continuada oferecida aos treinadores. Jan, a gente está aqui no FPT-1000, a gente vendo a garotada jogar um tênis de alto nível e a gente não pode deixar de dizer da importância da capacitação para vocês, treinadores, levarem a esse nível de jogo seus tenistas. Como é que você vê, para você em particular, os cursos de formação? Os cursos de formação são muito bons, a gente tem nível internacional, a Federação Paranaense apoia muito, vem organizando congressos de treinadores, isso é refletido nas quadras com o alto nível do tênis paranaense. O que você vê na relação com os alunos depois da capacitação? Ao meu ver, a capacitação sempre vem incluir informações para os nossos treinadores. Eu acho que cada treinador tem sua metodologia, tem sua forma de pensar, mas quando a gente escuta um outro profissional que vem nos capacitar, nesse caso, a gente consegue observar a forma com que ele trabalha. E nisso a gente tenta absorver um pouquinho, ver o que cabe dentro do nosso trabalho, o que não cabe, isso em todos os aspectos, técnicos, táticos, físicos, mentais. A gente está tendo um congresso que às vezes vem um psicólogo, às vezes vem um preparador físico, então eu acho que esses aspectos envolvem o tênis. É sempre importante a gente estar atualizado, nem sempre a gente já faz a parte do físico, aqui na academia a gente tem um preparador físico, mas é importante a gente entender e ver como funciona até para a gente ligar quadra e preparação física. Uma coisa que a gente fala pouco é a questão do relacionamento, então já nessas palestras, o que vocês tiram para trazer para a quadra, para um melhor relacionamento com os atletas? É, com certeza, relacionamento eu acho que envolve algumas questões, eu acho que assim, tanto o relacionamento do atleta durante o treino, eu acho que tem que ser uma relação livre, você entender o atleta, tem atleta que às vezes precisa mais, apresenta o treinador, tem uns que precisam menos, eu acho que isso é importante nos congressos, a gente observar como os outros vêm fazendo, né? A gente escuta que tem treinador que é mais ativo, tem treinador que é menos ativo, às vezes o mesmo treinador é ativo ou não tão ativo, dependendo do atleta e como o atleta reage, né? Eu acho que isso é tão importante nesses congressos, porque a gente consegue não só escutar um profissional, quanto conversar entre os treinadores e discutir sobre esse assunto. É uma coisa então aplicável, né? Você chega aqui, você revê o relacionamento com os seus atletas e como você pode melhorar? Com certeza, muito aplicado e aquela forma com que eu sempre falo, assim, o relacionamento ele é aberto e você tem toda hora, você mudar às vezes, né? Você percebe, às vezes, em determinados momentos que o atleta precisa mais de você ou menos de você. Diferente para meninas e meninos? Com certeza, diferente para meninas e meninos. Isso é uma diferença bem grande. A menina normalmente precisa de um treinador mais ativo, né? Tem que tomar um certo cuidado, mas existem algumas diferenças ali pontuais. Reinaldo, conta pra gente como que você faz para aplicar na prática aquilo que você aprende nas formações que você faz. É imediato? Você vai aos poucos? Não, a gente tem que ter um pouco de calma, né? Até porque, assim, a gente sai bastante empolgado e a gente acaba querendo sair aplicando tudo de uma vez. Então, é bem gradual as coisas que nós vamos aplicando. Principalmente aqueles cursos que falam mais sobre biomecânica do tênis e tal. Então, a gente sai dali com algumas luzes novas. A gente costuma identificar aqueles atletas que talvez tenham alguma dificuldade na parte biomecânica. E nós trabalhamos esse atleta de uma maneira específica, né? Então, nós separamos ali em algum momento aquele atleta do restante do grupo e procuramos trabalhar essa deficiência, entre aspas, né? E ficamos ali trabalhando até que ele tenha um resultado satisfatório. Ele consegue se ver? Ele consegue identificar os movimentos, o tenista? Ou é preciso a imagem também para auxiliar ele a identificar essa movimentação? Nós sempre trabalhamos com a imagem. Isso facilita muito, né? Então, nós mostramos o antes e o depois daquilo que o atleta, daquilo que ele fazia e aquilo que ele passou a fazer. Aí tem até um ponto um pouco difícil de lidar porque, geralmente, mudanças, principalmente mudanças na área da biomecânica, acaba trazendo, às vezes, até um rendimento um pouco menor do que ele estava esperando. Então, nós procuramos trabalhar um pouco com o incentivo, né? Mostrando que aquilo, a longo prazo, vai ser melhor para ele. A curto prazo, às vezes, as mudanças tragam alguma dificuldade. E tenista, né? Tenista, qualquer coisa que você mude, já pode ser que mude um mundo para ele. Então, a gente trabalha com bastante cuidado isso. Num torneio como esse, um FPT 1000, hoje, a gente já vê muita diferença na evolução dos tenistas que estão passando por essa adaptação biomecânica. Você sente em quadra, hoje, vendo um torneio desse nível, que esses cursos de capacitação têm mudado o ritmo do tenista? Com certeza. Os torneios, hoje, os níveis dos torneios, eles melhoraram muito. Tanto em sentido técnico, como também em nível de jogo, né? Então, os jogadores, eles estão bem melhores. Eu acho que a federação tem feito um papel muito, muito importante nessa questão. Os torneios, eles estão sendo muito melhores divulgados, então os atletas têm participado mais. E isso, com certeza, melhora a qualidade também, né? Como é que está essa época do ano para o infanto-juvenil? A gente sabe que o começo do ano pega bastante, né, Reinaldo? Agora, como é que está? Está bem corrido, podemos dizer assim, porque além dos torneios da federação, tem os outros torneios, né? Tem o Interclubista Brasileiro, que o clube participa de todos. Então, tem aqueles atletas, por exemplo, isso falando a respeito dos nossos atletas. Nós temos os atletas que jogam os torneios FPT, os torneios CBT e os torneios COSAT. Então, é um calendário bem cheio o ano inteiro. Tem que rebolar. Tem que rebolar. Os beneficiários diretos desta busca pelo conhecimento dos treinadores são realmente os tenistas, que percebem e aprovam quando entra alguma técnica nova na rotina de treinos. Márcio, como é que você está na busca de pontos no ranking, tanto brasileiro como estadual? Ah, tentando chegar ao top 10 do Brasil agora, de novo. No começo do ano eu tinha conseguido, mas eu parei de jogar os torneios devido a uma contusão que eu tive no cotovelo. Aí, ir no estadual, estou buscando ficar em primeiro no ranking, porque agora estou em terceiro com esse torneio, tentar pontuar bem para chegar lá. Você, nessa corrida por pontos no ranking, você precisa de um treinador que esteja acompanhando a movimentação toda do que se faz em treinamento em tênis. E para isso a federação coloca aí uns cursos de formação. Você percebe quando o teu treinador volta de um curso de capacitação? Sim, sim. Ele volta com bastante ideias novas, né? Tentando buscar coisas diferentes para a gente fazer, melhorar os golpes e tal. A federação ajuda muito nisso. E aí, quando o professor chega com novas técnicas e tal, como é que é a recepção do aluno? Encara bem? Vai atrás daquilo? Ah, eu acho que eu, por exemplo, eu tento fazer dar o meu limite nesse aspecto, né? Tentar ir seguir tudo o que o professor fala, porque a gente sabe que eles estão aí para ajudar. Bom, hoje você está buscando essa colocação que você me contou, mas isso não vem só de treinamento, né? E não vem só da capacitação do professor. Você precisa se dedicar. Qual que é a importância da participação nos torneios? Ah, a participação nos torneios aumenta muito o seu volume de jogo, né? Que nem eu comecei a jogar torneio ano passado, né? E o meu primeiro resultado de torneio foi segunda rodada. Ganhei o primeiro jogo de W.O. Consegui passar. E graças ao volume fui aprendendo novas coisas, como jogar dentro de quadra. E hoje estou conseguindo buscar resultados realmente significativos para mim e tentando alcançar novas metas, bater sempre um pouco mais. O tênis competitivo realmente exige muita dedicação e foco. Não basta o bate-bola nas quadras. Tem o físico, tem o mental, tem a organização da agenda de torneios, tem os acordos na escola para faltar aulas. Isso quando eles não migram para o EAD. Mas no começo não precisa ser assim e nem tão focado em resultados. É importante ter experiências, observar tudo. Um treinador sempre sabe a hora certa de dar aquele estímulo a mais. BD Márcio, mais uma vez em Curitiba trazendo os meninos e as meninas para jogarem um torneio FPT 1000, né? O que você pode falar da participação desses tenistas nesse torneio? É muito competitivo, né? É um torneio de nível fortíssimo, né? Estão presentes os melhores tenistas do estado, onde tem meninos que estão se destacando a nível de Brasil, estão despontando no ranking brasileiro. Mas para os meninos é bom, porque quando eles vêm para um torneio desse, eles estão vendo como é o nível mesmo do tênis. Tem que se dedicar mais, tem que ficar mais dentro da quadra treinando, porque quando jogar um torneio desse não é fácil, não. Então, a gente vê essa coisa de participar de torneio muito particular para cada tenista, né? Como é que o treinador vê o momento de incentivar o seu tenista a começar a participar dos torneios, né? A gente vê casos de alunos aí que estão jogando tênis socialmente e de repente dá o estalo de estar na quadra, né? Então, primeiro, como você falou, é particular de cada tenista, né? Por quê? Porque às vezes você trazer um menino que treina uma, duas vezes por semana somente para participar de um torneio desse, você chega até a frustrar ele com relação ao resultado. Só que quando você vê que o menino está querendo, está afim mesmo de ficar mais dentro da quadra, aí você começa a direcionar ele, direcionar ele para torneios maiores, para ele começar a aprender que quanto mais ele ficar na quadra, ele vai ter mais condição de disputar com os meninos que estão jogando esses torneios. Como é que você vê a mudança deles depois que eles entram para jogar forte mesmo? O que o aluno muda? O que passa na cabeça deles, você como técnico? Ah, no dia a dia tem aquela cobrança, né? Aquela cobrança de fazer o aquecimento corretamente, de fazer a parte física corretamente. Como diz o santo de casa, não faz milagre. Então, quando eles vêm para esse tipo de competição, esses torneios, e como eu falei anteriormente, eles se deparam com os melhores tênis do estado. Eles vão vendo o comportamento desses meninos antes do jogo, pós-jogo, durante o jogo, e eles começam a levar isso para eles, com eles, quando eles retornam para a cidade de origem, né? Então, parece que começa a ficar um pouquinho mais, eles começam a levar um pouquinho mais a sério, né? Mais, vamos dizer assim, um negócio mais... Por querer mesmo. Para querer, para poder fazer aquilo lá, tem que fazer algo diferente. E eu acho que isso é o que mais ajuda neles. Grande parte dos tenistas começa no esporte apenas como uma opção de atividade física, sem nenhum anseio por competições, sem nenhuma pretensão. Mas, quando a barreira é quebrada, e o tenista entra nas quadras para competir, tudo pode mudar, e os tais pontos no ranking podem se tornar parte dos objetivos. Nicole, você está há oito anos jogando tênis, e há um ano você começou a participar dos torneios, né? Quando você jogou a primeira vez, você achou que você foi bem? Sinceramente, não. Eu senti que eu estava muito abaixo das outras meninas da minha categoria, que a minha técnica não era tão boa. E quando você começou a jogar torneio, o que você percebeu no desenvolvimento do seu tênis? A cabeça muda, a batida, tudo muda. É muito diferente. Fazem dois anos que eu jogo torneio. E em dois anos, você conseguiu chegar em quais resultados hoje? Eu estou em segundo do Paraná, em quarto do Brasil, e estou em décimo na América do Sul. E você pode dizer que esse resultado, além, lógico, da sua dedicação aos treinos e tal, vem da tua mudança ali atrás, quando você parou de jogar tênis apenas treinando, como uma atividade física, e passou a competir? Sim, porque depois disso eu comecei a levar mais a sério, né? Deixei de fazer as coisas que antes eu fazia mais, e eu comecei a me dedicar mais, e depois disso eu melhorei muito mais. Stephanie, há quanto tempo você está praticando tênis? Estou praticando faz seis anos, seis, sete anos. Você sempre participou de torneio, desde o início, ou não? No começo era só treino? No começo eu só treinava mais, aí jogava uns internos, poucos torneios, daí eu comecei a jogar Paranaense, brasileiro, faz pouco tempo, faz uns três anos. Como é que foi a tua entrada no torneio? O que você pode dizer que mudou para você, com relação ao esporte, a participação em torneios? Ah, eu acho que eu comecei a levar mais a sério, assim, começar a competir mais. No começo eu não treinava muito, assim, eu treinava há pouco tempo, aí depois eu comecei a treinar todos os dias, três horas por dia, fazer físico, estava fazendo treinamento bem completo. E aí, você entrando em quadra, disputando, criou um objetivo para você com o esporte? Você vislumbra alguma coisa hoje no esporte, tênis universitário, profissional? Como é que está isso para você? Ah, eu sempre quis, assim, ser profissional, né? E se eu não conseguisse, eu ia tentar fazer o tênis universitário mesmo, e depois tentar ser profissional. Para saber mais sobre o tênis do Paraná, acesse o site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti